E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje Estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta aqui no canal Dessa vez, galera, testando a hack Pokémon Fulidin, galera Que tem aqui o Deoxys na frente, né? E vamos ver qual é a história, galera Pelo menos o iniciozinho dela, né? Pelo menos o iniciozinho aqui do gameplay, dessa aventura, dessa hack que é até bem conhecida Algum de vocês me pediram ela, como sempre me pedem, sugerem aqui Ok, começaremos então, vamos ver aqui, textinhos iniciais de sempre Professor Carvalho me recepcionando, interessante Ok, professor Carvalho, bom ver você, né? Para variar um pouco Professor Carvalho de volta aqui, galera, para nos recepcionar Mostrando ali também um clássico, o Nidoran E vamos ver aqui quem serei eu, né galera? Quem serei eu como personagem? Qual será a minha skin aqui? Garota ou garota? Da última vez eu fui o que, hein? Garota ou garota? Acho que garota, né? Acho que foi garota Então vai ser garota dessa vez, então Olha só, eu sou um red e azul Beleza, galera, eu sou o blue, na verdade, né? Na verdade não sou o blue original Mas como é um red vestido de azul, né? Podemos chamá-lo de blue também Mas é claro que o nome aqui vai ser noob Vamos lá colocar meu nome aqui Meu nominho, vamos lá, noob serei eu Sim, tá perfeito, ok Vamos lá então, se meu nome é noob, sim Quem mais aqui? Este é o seu irmão, olha só a cara dele, galera Olha só a cara de zelulão do nosso irmão aqui A cara de Zé Tabaco de corno manso dele Mas tudo bem, galera, tudo bem Vamos ver aqui um novo nome para ele Não, será Toru Toru, meu irmão Toru Grande Toru aqui Sim, beleza Beleza E vamos lá começar a nossa aventura então aqui, galera Nesse mundo cheio de desafios do Pokémon Fulidin Deixa eu dar uma conferida aqui no meu PC, né? Inicialmente, pegar uma poxa, se estiver, é claro E tem, felizmente Ok Vamos sair daqui Desligadinha no PC de leve Uma descidinha aqui Beleza E aí, mamãe, cadê meu irmão? Foi sequestrado? Ok Se foi sequestrado, problema dele, né mamãe? Problema dele Quem mandou, né? Ficar aí vagando pela rua Deixa eu passar por aqui Umas florezinhas bonitas Galera no meio do caminho Roxinhas, olha só Que interessante Deixa eu dar uma chegadinha ali no professor, né? Acho que foi isso que a minha mãe falou Eu acredito Deixa eu entrar pra cá primeiramente, porém Coloca a menininha aqui Ok, menininha Estou falando que língua aí? Ah, tá Está na língua em português É, mais ou menos É, mais ou menos português ali Quer dizer, português Inglês, galera Deixa eu entrar ali O inglês meio mais ou menos Mas está valendo Com um certo sotaque, talvez Pode ser Olha só o que está me esperando aqui, galera Meu irmão Ok Que interessante Posso roubar aqui a Pokédex Posso pegar um Pokémon Alguma coisa dessas Por enquanto não, né? Por enquanto não, galera Por enquanto não Estamos em Aloratal Minha cidade natal Olha só que interessante o nome dela Alora Ok Deixa eu ver se tem algo por aqui Não Sou uma rota marítima Que eu não posso atravessar O que é que eu faço aqui, então? Eu tento sair da cidade, talvez Será que é isso? É isso, galera É isso mesmo Chegou lá o professor Vai me conduzir até o laboratório, professor? Vai me conduzir até aqui? Sim E vai me entregar o Pokémon Que eu mereço? Espero que sim também, né, professor? Ok Beleza Entregará sim Galera Disse ali para o meu irmão esperar Que vai entregar aqui a mim primeiro Ok Sou mais velho, né? Então tenho realmente privilégios Vamos passar por aqui Ok Nessa conversa toda Maravilha Estou indo escolher, queridão Calma aí Calma aí, gente Boa Segura tua onda aí Deixa eu pegar um Pokémon aqui, galera Qual será dessa vez? Acho que vou pegar o clássico, né? Faz tempo que eu não pego o clássico Charmander, meu predileto, né? Dentre esses três iniciais aqui E o meu segundo Pokémon predileto Dentre todos Deixa eu dizer não aqui para o Bulbasauro E pegar o Charmander Charmander, você é nosso Do Brasil Beleza? Pegamos aqui o Charmander, galera Para nós Pode pegar ali o Squirtle, né, queridão? Neturu Que eu sei que tu vai querer pegar o Squirtle Para me counterar Que eu sei que tu é palhaço Ok, peguei aqui Mais alguma coisa? Acho que vou ter que sair agora Para ele me enfrentar, né? Acho que deve ser isso aqui Posso pegar não aqui de bobeira? Não, não posso pegar aqui de bobeira Ele me deixou sair, galera Automaticamente? Achei que ele fosse me impedir Mas não aconteceu isso Deixa eu tentar entrar aqui na casinha Da menininha Vamos ver se ela me traga alguma coisa agora Aparentemente não, né? Vamos então tentar sair da cidade, galera Que acredito eu que eu fiz tudo para fazer aqui Que tinha a ser feito Vamos falar aqui com a minha mãe mais uma vez Por que não, né? E aí, mamãe? Mais alguma coisa aqui? Não são help, né? Questão de saúde Obrigado, mamãe Obrigado pela ajuda Deixa eu passar por aqui, então Sair mais uma vez da minha casinha E aqui pela esquerda, galera Onde me aguardam perigos florestais Como por exemplo Esse Pokémon Selvagem aqui Que é o PJ PJ level 3 Começo com o Scratchzinho aqui Vai ser um pouquinho difícil de ganhar, né? Acho que uns 3 golpes aqui Podiam ser até uns 4, mas Acertei um crítico ali Muito bem-vindo Então consegui até ser econômico Foi só em 2 mesmo Beleza Consegui a primeira vitória aqui Dá uma descidinha Mais um carinha aqui E aí, carinha Quer me vencer por acaso? Quer lutar contra mim, cara? Não Não quer lutar contra mim, galera Infelizmente Queriam treinar um pouco Mas não rolou Tem um PJ aqui na frente Vamos bater nele de Scratch Scratchzinho no PJ E eu não sei, galera Se estou indo no caminho certo, não, hein? Não sei Estou só prosseguindo aqui Vendo qual é Mais uma vez a série Eu tenho um Burned ali Muito bem-vindo Vamos com mais um Scratch Independente disso, né? Não fez diferença o Burned, galera Pra ser bem sincero Mas, enfim Deixa eu passar por aqui Alguma coisa aqui Um itenzinho, talvez Não Não Nada por aqui No Big Game era seu drogado Deixa eu descer então um pouquinho mais Vamos dar um pulinho aqui Vamos dar um pulinho aqui, galera Pulinho aqui Vamos dar um pulinho aqui, sim Dar um pulinho aqui E aí, querido Tem como voltar depois por aqui? É, ok Objetivo uma potion aqui Tá bom Objetivo uma potion aqui Estou contente Estou contente, galera Olha só Olha só quem apareceu, né? Apareceu, galera Quem sempre aparece, né? Aquele que toda vez Nos acompanha em todas as séries E todos os vídeos de Pokémon, né? Ratatá Grande Ratatá, né, galera? Esse Pokémon que eu gosto tanto na minha vida Que eu aprecio tanto Como a hernia de disco Vamos lá bater aqui Ok Mais uma vez nele Finalizar essa batalha E a situação do Charamander Está um tanto quanto perigosa, né? Está um pouco perigosa, sim Melhorou um pouco agora Que ele evoluiu, né? Ganhou uns pontinhos ali Extras De HP Mas são só apenas dois Então não faz muita diferença Deixa eu voltar ali na minha mãe Rapidão aqui Para me recuperar Depois a gente prossegue, galera Sei lá Ou será que era bom eu Continuar indo mesmo? É, não Vou passar por aqui Chegar na minha mãe Ficar de boa lá Depois eu prossigo Já sei o que eu vou fazer Inclusive, até Mamãe, me dá um auxílio aí, mamãe Me dá um auxílio aqui Rápido Rápido e rasteiro Me ajuda aí Obrigado Obrigado, mamãe Pelo seu sono Reparador Faz bem a minha pele também É sempre bom, né? Deixa eu passar por aqui Galera, dá uma saídinha pela esquerda Vamos pegar level 7 por enquanto Level 7 aqui No iniciozinho dos matinhos Vou pegar um level 7 aqui, maroto Vou pegar um level 7 aqui, maroto Outro scratchzinho aqui no PJ Beleza Não foi muito bem, né? Mas tá tranquilo Mais um scratch Mais um taco Outro scratchzinho Quanto é que vai faltar pra level 7? Falta relativamente pouco Mas dois pokémons desse eu consigo, leve Ok Centret Beleza Talvez seja até agora Esse level 7 Será que é agora? Não tem grande chance de ser Tem grande chance de ser agora Vamos ver Vamos esperar que seja Level 7 Foi, galera Foi, maravilha Boa charma do meu garoto E aprender seu primeiro golpe de fogo O Ember O primeiro e único Por muito tempo, né? Porque pra aprender o próximo Vai demorar um pouco Deixa eu chegar aqui na mamãe Mamãe, voltei mamãe Volta aí mamãe Me dá uma ajudinha aí mais uma vez Que agora eu vou na reta Eu vou na reta Vou na loucura E deseje sorte para mim também, né mamãe? Porque eu não sei se é o caminho certo Esse aqui Então vai correndo ele Meio que na doideira Meio que no descontrole Meio que na tentativa e erro, né? Deixa eu passar por aqui Ok Aí eu desço Dou um pulinho Entro no mato sem querer Tem um Pidge aqui Level 4 Vou ignorar ele por enquanto Deixa eu passar pra cá Aí vem por aqui Aí chegamos em algum lugar Chegamos em Smalastown Smalastown Ok Chegamos em Smalastown Aqui, galera Deixa eu entrar no centro Pokémon Da Enfermeira Joy Enfermeira Joy Minha querida Se eu soubesse que você estava tão próximo Enfermeira Joy Nem teria voltado lá na minha mãe, né? Mas faz parte da vida Deixa eu ver a cidadezinha aqui, galera O que é que tem pra cá? Tem o vovôzinho, né? No meio do caminho Na frente do Pokémart Me bloqueando Tem uma árvore me bloqueando também Pra eu chegar ali no No Breg Nights O carinha me mandou ir embora Meu Deus, olha que agressividade Tô me sentindo um pouco Desprestigiado dessa cidade aqui, né? Ninguém gosta de mim Basicamente Todo mundo me bloqueia Todos os lugares aqui Abaust Não, não quero saber disso, não E tem um vovôzinho Uma vovôzinha namorando aqui, galera Olha só Que coisa Que coisa, rapaz Só pra bloquear meu caminho também, né? Ok Tá bom, vocês dois Deixa eu passar por aqui Tem alguma descida, não? Vamos prosseguir pela esquerda, galera Já que não tem muita escolha, né? Aparentemente Rota 2 O que é que tem aqui na rota 2? Tem mato Tem chuva E tem o nosso amigo E aí, nosso amigo Como é que tá você? Ok Ok Vamos voltar ao Professor Carvalho Depois disso Pelo que ele falou, né, galera? Meu irmão Toru aqui Com a sua cara de Zé Trochão Vamos bater no Dratine dele Onde é que tu amou isso aí, malandrade? De onde é que tu tirou essa desgraça Desse Pokémon Dragão aí? Scratch na tua cara Lera na minha Pode ser perigoso isso? Galera, pode ser bem perigoso Até porque o level é o mesmo, né? Do Pokémon dele e do meu Tá ficando mais perigoso ainda Cada momento só periga mais, galera Calma aí A gente é brother, cara A gente é brother Literalmente, né? Ainda bem que eu tô acertando toda vez, né, galera? Esse Burned Essa habilidade do Charmander Tá sendo muito efetiva aqui Ok Scratchzinho Beleza E até onde eu sei O Charmander não tem essa habilidade desse jeito Mas tudo bem, galera É bom ter esse benefício aqui, né? De acertar tantas vezes Essa condição Ok Vou conseguir matar Ainda bem, né? Sem morrer, aparentemente E conseguimos Agora, de fato Vencemos aqui o Toru Valeu, Toru Pelo level 8 Conquistado aqui pela gente Obrigado aí, irmão Obrigado pelo dinheiro também E é isso, né, galera? Vamos voltar ao Professor Fazer todo o caminho ali de retorno Sim Faremos todo o caminho de retorno aqui, galera Todo o caminho de retorno Olha só quem tá aqui O Monkey Vamos enfrentar o Monkey também? Vamos enfrentar o Monkey também Vamos enfrentar o Monkey também Como eu tô com o Charmander aqui Tá chovendo, né? Golpes de fogo não serão tão eficazes Vou economizá-los, então Quer dizer Economizar entre aspas, né? Porque não se trata de uma economia Se trata apenas de um não uso Pela ineficiência que ele teria Nesse contexto específico Ok Vamos lá Mais um Scratchzinho aqui na cara do bicho Mais um pouquinho de experiência pra gente Que não foi nem tão pouquinho assim Pra ser bem sincero Deixa eu passar pra cá Pegar level 9 Galera, tô aqui de boa mesmo, né? Pegar um levelzinho 9 aqui Aproveitar o ensejo E pegar um level 9 aqui De passagem Scratchzinho no Spiro também Bom Scratch Bom Scratch, Armander Bom Arranhão Bom Arranhão Foi Arranhão de Mulher Traída Arranhão de Mulher Traída Faz esse dano todo, galera Faz esse dano todo aí Esse Scratchzinho Mais uma vez Level 9 aqui Pro Charmander Boa Charmander, meu garoto Vamos passar aqui pela direita E falar com a Enfermeira Joy Vou falar com a Enfermeira Joy Voltar aquele caminho todo Era assim Temos que fazer isso Enfermeira Joy Me dá uma ajudinha aí, querida Obrigado Obrigado Vamos voltar lá pra falar com o professor, então Me deseja de boa sorte Enfermeira Joy Que eu precisarei Pra falar com o professor É, pra falar com o professor, galera Precisarei de boa sorte Por que? Eu não sei, né? Será que é um potencial tarado pedófilo? Pode ser, né? Sempre uma possibilidade Deixa eu passar por aqui Sempre uma possibilidade Ok, vamos bater aqui na cara do PJ, galera Antes de chegar no professor ali Conseguimos a vitória rapidão Chegamos aqui E aí? E aí, galera Que eu buguei aqui Buguei lindamente Meu personagem tá indo sozinho Olha só Eu tô mexendo nele não, galera Ele tá indo pra direita Ele pegou o caminho da direita agora Eu tenho que Dar uma fechadinha no jogo Pra voltar ao normal, né? Deixa eu fazer isso aqui então Pra gente recuperar o controle De nós mesmos, né? Pronto, galera Recuperei o controle aqui De mim mesmo Ainda bem Ainda bem Agora vamos entrar aqui de volta Pra falar com o professor E aí, professor Houve um problema aqui, professor Um Pokémon fantasma Tomou conta de mim aqui Um capiroto Desceu no meu corpo Aqui Virgem E conseguiu dominar Aqui a minha vontade Beleza? Vamos lá então Falar com o professor Que bobagem E vamos pegar os itens aqui, galera Seja lá quais forem, né? Deve ser as Pokébolas E Pokédex e tal Pokédex com certeza, né, professor? Pode passar aí logo Passa a desgraça aqui logo Ok Ok Beleza Vamos lá então Cadê as Pokébolas? Cadê as Pokébolas, professor? Não deu as Pokébolas ainda? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Ok Vamos falar ali com a mulherzinha, galera Quem vai nos dar ali o mapa, eu acho Vamos ver se ela nos dará mesmo Ok Ok E aí, menininha, quer dar para mim? Não O mapa, é claro, né? Você sabe disso Ok Beleza Entregou o mapa aqui, galera Ainda bem Ainda bem Vamos então prosseguir pela esquerda Vamos dar o último adeus para minha mãe Mamãe Estou indo agora, mamãe Agora sem volta Agora sem volta, adeus Quer me dar alguma coisa não, mamãe? Eu falei que ia dar um adeus a você Mas só queria ter certeza que você não tinha nada para me dar Sabe como é que é, né? Eu usei essa justificativa aí do adeus Mas na verdade eu queria mesmo Era conferir Se não tinha um item ali Que eu não tinha deixado por você aqui Com ele Para trás Deixa passar por aqui Dá uma voltadinha Mais um Pokémon selvagem aqui Um PJ Consigo vencer uma só, provavelmente Então vou aproveitar Level 2 Pegar um pouquinho de experiência Que é bem pouquinha mesmo, né? Mas tá valendo Vai valendo É de grão em grão Que a galinha Enche o papo, né? E vira Almoço de Natal Deixa eu entrar aqui E falar com a Enfermeira Joy E aí, Enfermeira Joy Porque eu vim falar com você Sem explicação, Enfermeira Joy Só foi pelo hábito Só foi pelo hábito E pelo prazer de falar com você Pelo prazer da sua companhia Deixa eu passar por aqui Olha, liberou, galera Pokémart, né? Felizmente posso comprar coisas agora Incluindo Pokébolas, inclusive Mas compraremos aqui umas Potions Para eu ficar aqui um pouquinho mais tranquilo Compraremos quantas? 75 Ha, 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 ha Não Vamos comprar aqui só Delirios, né, galera De consumista em Pokémon Vamos comprar mais 3 aqui Fazer 5 Beleza, não quero empobrecer não Tudo bem que é só um teste, né, galera Esse jogo não é uma série ainda E eu percebo que é uma coisa Que algumas pessoas confundem, galera O Nubia Experimenta Com o começo de séries novas Porque tem sempre alguém Que me pergunta Nubia Gamer, você vai continuar A fazer aquele jogo? Não tem continuação, galera Quando é Nubia Experimenta Que eu só estou testando o jogo Como eu falo no início, né É só um teste Quando eu começo a fazer série Eu digo Começamos uma série nova e tal De Pokémon Deixa eu passar por aqui Ok Rota 2 Mas eu entendo a confusão Eu entendo a confusão Do que não está tão familiarizado assim Com a rotina do canal Deixa eu passar aqui pela esquerda É que eu tenho que ir mesmo, galera Nem é, né Nem é aqui Aqui tem um bloqueio Me lembrei agora Vamos passar pra cá Posso pegar level 10 Ou tá longe ainda? Ah, não dá pra vir por aqui Eu teria que selecionar o Charmander Deixa eu ver Quanto esse Ratatá aqui Hum Não está tão perto não Não vão me demorar aqui Vou prosseguir Ah, meu Deus Que boa ideia Tá, esse aqui eu vou matar Esse aqui está forte Vou matar esse aqui Vou matar esse aqui Fui de Ember, né, galera Que não era nem tão bom aqui É É, nhanhã Mas o Scrat vai ser quase o mesmo dano também É, foi quase o mesmo dano mesmo Hum Vamos bater aqui mais uma vez Finalizar essa batalha Pegar o levelzinho aqui, né Que deve ser interessante até Já que é um Pokémon level 5 Com esse Ratatá aqui especificamente Vamos voltar na Enfermeira Joy Agora sim é necessário, né Quer dizer Necessário, necessário, né Galera, não é muito necessário Mas é importante para mim Enfermeira Joy É importante para o meu coração O meu coração pulsa por você O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor E saíram aqui, né, galera Os vovozinhos foram para casa, né Terminar os seus trabalhos lá E nós podemos prosseguir por aqui Foram terminar os seus trabalhos lá, né Que bonito no Big Gamer Essa visão Os vovozinhos trabalhando dessa maneira, né Tá ok Obrigado Vou ter pesadelos com isso hoje Deixa eu passar por aqui Fazer o contorno pela direita mesmo Tem um Haltz Bom Pokémon, galera Para ser capturado, né Interessante Interessante Deixa eu passar por aqui Ou não Deixa eu voltar para cá Tem um caminho aqui pela esquerda Ou melhor, pela direita Não Tem um carinha aqui me aguardando Aparentemente Sim Vamos pela primeira batalha de treinador, né, galera Primeira batalha de treinador aqui Contra o Kenny Tudo bem que eu já enfrentei ali O nosso querido irmão Mas o rival, né, galera Rival é rival É outro tipo de batalha Essa primeira batalha contra treinadores Que não tem importância, né Na história Essa é um treinador qualquer aqui Mas apesar disso Me acertou um critical, né, galera Que início escroto, né Que início escroto aqui pra gente Mas fazer o que, né Level 10 Level 10 Level 10 para o Charmander Boa Charmander Derrotamos o Kenny Valeu, Kenny Valeu, Kenny Pelo dinheiro Deixa eu passar por aqui Mais um pouquinho pela direita Tem mais um caminho Uma descidinha Aqui tem algo interessante Aparentemente não Aparentemente não Então vamos passar por aqui De volta Vamos voltar lá Atravessar esse caminho aqui E chegar, galera Na próxima cidade Que acredito eu Que esteja próxima Vamos ver se tá próxima mesmo Não está tão próxima assim Não está tão próxima assim Ok Vamos enfrentar a menininha aqui A Grace Grace, né, galera Que tem um ratatá Ok, Grace Já não gostei de você Já não gostei de você, Grace Podemos ter um relacionamento, né Vim duro e prolífico Com muitas crianças 37, por exemplo É um número que eu acho razoável Para uma família Mas Não vai rolar mais, né Não vai rolar mais Grace foi triste Embelezinho aqui Mais uma vez Um pouquinho de fogo na criatura E vamos derrotá-la Com mais um golpezinho de fogo aqui Bem de leve Mais um golpezinho de fogo aqui Galera, bem tranquilo Level 11 Não vai rolar, né Tá longe ainda Ah, não está tão longe não Não está tão longe não Conseguimos sim Ainda bem Ela disse que eu sou muito bonitinho Galera Você também, Grace Você realmente é uma graça De novo Grace graça, galera Que coisa chata Para, Nubicamber Para de fazer Essas trocadilhos óbvios Caraco Meu Deus Não é porque é óbvio Que eu sei que fazer Cacete Deixa eu passar por aqui Tem que passar por onde, galera Aqui que eu não usei mais Já me perdi Já me perdi Pra me perder Tem algum caminho por aqui, não E aí, Grace Pra onde é que é? Ah, pra cá Ok Ok Obrigado, Grace Obrigado pela indicação Deixa eu descer aqui então Galera Me indicou muita coisa Vamos lá então Galera Enfrentar o PJ Aqui Utilizando o que? Utilizando Charmander Claro, né Obviamente O Embrezinho na cara dele Deu pra vencer em uma só Não deu, galera Não deu, infelizmente Pra vencer em uma só Mas tá tranquilo Scratchzinho Pra finalizar aqui Eu queria, galera Vencer hoje um ginásio Se possível Eu acho que na próxima cidade Tem um ginásio Que nós podemos tentar vencê-lo Estamos chegando na próxima cidade Já, né Já chegamos nela, inclusive Já chegamos nela aqui E acredito eu Que não haja muito mistério Não tem muitos preâmbulos Pra nós enfrentarmos esse ginásio É simplesmente entrar Chutar a bunda do carinha E é tudo nosso Mas, Enfermeira Joy Você sabe, né Enfermeira Joy Você sabe de uma coisa Você sabe que o meu coração É Enfermeira Joy Não Você sabe Que eu tenho que treinar Mais um pouquinho Talvez, né Que talvez não seja Muito interessante Eu ir da maneira Como eu estou aqui Quanto é que tá Level 11, né O Charmander Eu posso pegar Level 12, então Vou tentar pegar Level 12 aqui no matinho Rapidão Pra enfrentar esse ginásio Galera, se possível Deixa eu vir aqui no matinho Se não estiver errado, né Se não estiver errado Sobre eu poder enfrentar O ginásio Sem mais delongas Vamos bater aqui Então nesse Ratatá Ok Que é fêmea, né Importa isso Galera, nem um pouco Logicamente Mas vamos vencer Vamos vencer aqui O que tem mais? Tem mais algum Pokémon Tem um Canterpie Canterpie é bom, né Que aqui é Easy Win Emberzinho na cara dele Tudo de boa Galera, tudo ótimo Tudo tranquilo Tudo feliz e contente Mais algum Pokémon Aqui na matinha Mais um Pokémon No matinho Aqui, por favor Apareça Mais um Ratatá Agora Ratatá aqui Mas o Ember dele também Galera, vitória Vitória mais uma vez Olha só que beleza Que alegria Que felicidade Deixa eu passar pra cá Mais uma corridinha no mato O que tem agora? Um B.J. Level 2 Vamos bater dele também Ainda que não seja muito Vamos dizer assim Lucrativo, né Em questão de experiência Vencer um B.J. Level 2 Já que está no meio do caminho Também não vamos fazer distinção Ratatá Tá bom, né Chega de Level 2 Chega de Level 2 Pro use, né Jogo Eu quero pegar Level 2 Pra enfrentar o ginásio Me ajuda aí Me dá um Pokémon de Level 5 Ali Um Level 4 No mínimo, por favor Obrigado Obrigado Isso aqui já é suficiente Isso aqui já está no meu padrão Já gosto mais Beleza Mais um pouquinho de Level aqui Deixa eu ver o que vem na sequência Level 3 Já não fica tão legal Level 3 Já embaça um pouco Mas enfim Falta só mais um Pokémon Galera morto aqui Conseguimos o Level desejado Acho que sim Se não for um Pokémon de Level 2 O que não é Então acho que conseguimos aqui Tranquilamente Beleza Beleza Conseguimos o Level 12 Do Charmander Maravilha Charmander Vamos então enfrentar o Ginásio Vamos enfrentar o Ginásio De Reimbora Se é que é possível Enfrentar esse Ginásio Estou supondo que é Mas não cheguei a concluir De maneira Vamos dizer assim Irreversível Não Irreversível Na Enfermeira Joy A prova de Contestações Colocaremos dessa maneira Ok Vamos entrar aqui então No Ginásio Vamos ver o que tem aqui Tem uns carinhas me aguardando Tem um carinha só Na verdade É apenas um carinha Antes do Líder É um Ginásio Objetivo Vocês podem ver né Tem um Ratatá aqui Vamos bater a dele Level 8 Level 8 Ratatá Conseguimos um danozinho Interessante Nada muito expressivo Mas dá pra matar Em duas vezes Ok Maravilha Foi impressão minha Eu acertei um critical Na segunda porrada Acho que foi né Que é muito inútil Olha só Carinha usa o Togepi Galera Como um pokémon Que bonitinho Que bonitinho Togepizinho Pequenininho Ele vai me lascar Esse Togepi Ok Esse Togepi Bonitinho Vai tomar Vou me lascar Na cara dele Ok galera Ok Ok Tá fofinho aqui Mas pode me escrotizar Lindamente também Na verdade Não escrotizou não Consegui né Me livrar aqui dele Sem tomar nenhum dano A mais por causa disso Eu também tô 100% aqui No caso né Não chegou a me dar dano também É Tô de boa Podemos enfrentar o líder Aqui galera Na sequência inclusive Não sei se eu vencerei ele né Acho que era bom ter comprado Umas potions ali a mais Pra garantir ele e tal Quem sabe Mas já que ele tá aqui Galera Que é isso cara Meu Deus É o Cristiano Ronaldo Galera De tão afeminado Que ele é Beleza Vamos ver que Pokémon Ele tem aí Um Skit level 10 Skit level 10 Pode ser perigoso Galera Pode ser perigoso De novo esse golpe De novo esse golpe Chato Pra cacete Ok Meu Deus Vamos lá então Galera tomei Agora estou apaixonado Charmander ataca Charmander por favor Não Imobilizado pelo amor Não Charmander É um Skit feio É feio esse Pokémon Tá bom Não é tão feio não Mas Ignora isso Charmander Ele usou uma potion aqui Ok Charmander ataca Charmander por favor Ah Charmander Ok Charmander não quer atacar Charmander está Imobilizado pelo amor Quando é que acaba Esse efeito desse golpe Ainda bem que eu acertei Aqui o efeito do Charmander Que é o Ember Pô Charmander sai dessa vida Charmander Caramba Vamos bater mais Beleza Charmander Lindo Lindo golpe Galera Foi o Critical Hit do amor Foi o Critical Hit do amor Beleza Conseguimos aprender Metal Clown também Ele só tem mais um Pokémon Que é o Furet Esse é um pouco perigoso Vocês estão vendo ali Pelo level né 12 é um pouquinho complicado Quick Attack na minha cara Caraca O que Quick Attack do Satanás foi esse Beleza Ainda bem que eu consegui acertar também A condição mais uma vez Potion no Charmander Galera Vocês até o outro Critical daquilo Eu estou meio que lascado Ainda bem que não foi igual ao anterior Vamos bater aqui De Ember na cara dele Nossa senhora Para de me acertar Esses Criticals aí E cara Dá um tempinho Ae maluco Ok É o segundo Que tu mexe na minha cara Vamos lá então Acho que eu vou conseguir Galera a vitória Até pelo Não ele vai usar um item aqui Mas com certeza Ele vai usar um item agora Não usou o item agora Ok É Não foi uma certeza Tão plena né Para minha alegria Para minha alegria E conseguimos derrotar aqui o Ned Valeu Ned Foi fácil Agora foi tranquilo Eu recebi esse primeiro ginásio aqui Felizmente para nós E nesse vídeo Conseguimos um progresso interessante né Porque raramente conseguimos Num vídeo de Nubia Experimenta Enfrentar um ginásio também né O que foi muito produtivo Ok Eu obtive aqui uma TM45 Beleza Obrigado carinha Muito feliz Muito feliz aqui Por ter conquistado essa vitória Muito feliz Por ter conseguido o Attract Olha só Vou usar muito esse golpe galera Adoro esse golpe Eu adoro Usar ele Adoro tomar ele também Golpezinho que eu gosto é esse Golpezinho que eu gosto é esse Attract Vamos passar por aqui E vamos chegar na Enfermeira Joy Enfermeira Joy Eu gosto normalmente de porrada Atração Só por você Enfermeira Joy Foi um bom gancho galera Agora foi um bom gancho Tenho que admitir Tenho que admitir Que a piada foi ruim Mas o gancho foi bom E é isso galera Vamos então encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado mais uma vez Pela companhia Por ter assistido Se gostaram você já sabe né Clique em gostei E se poderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho a trazer aqui No canal O Noob Gamer E como sempre galera Na descrição do vídeo Vai ficar o link Para vocês baixarem Também aqui O Pokémon Fulidin Que parece bem interessante Na verdade Fulidin Vai ficar mais parecido Com português né Que talvez seja algo Como Fulidin Em português A tradução Mas eu não cheguei a pesquisar Só estou supondo Pela similaridade Das palavras E tal Mas enfim Galera é isso Caso tenham gostado E queiram jogar também Baixem Mas de toda forma Obrigado por terem assistido É isso galera Um grande abraço E até uma próxima vez Fui Fulidin